É meus queridos, olha a nave que acabou de chegar aqui hein galera, Dodge Ram aqui a 2.500, top hein, que os meus meninos estão aprontando aqui, vamos colocar o estribo aqui My Hold da Keco, aqui um estribo bem robusto, bonitão e também vamos colocar a capota marítima, capota de luna, show de bola, olha, caminhãozão aqui, show de bola, pegou aqui duas vagas, eita, já ficou da hora, muito 10, vamos colocar a capotinha de luna, já coloquei o pescoço aqui da Keco, bem top, é só encaixar, não tem segredo e vamos começar as instalações aqui, finalizando o serviço, depois que os meninos fizerem finalizar todo o serviço aqui, aí eu mostro para vocês o resultado final e comento de cada produto instalado, beleza meus queridos, vamos arrepiar? Tchau, 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 tchau. É meus queridos, finalizada a Dodge Ram hein galera, 2.500, só modelo com run box, com baú lateral e colocamos esse estribo muito top da Keco aqui, o modelo My Hold, cara, um dos estribos mais bonitos do mercado hein galera, acabamento fino, muito bonito, tem esses detalhes aqui, tudo desenhado né, no pisante aqui, é uma peça bem robusta, bem forte, suporta aí quase seus 200 quilos, uma peça que além de poder absorver peso também é um protetor lateral, ele tem ajuste né, para nós podermos regular, ele dá forma aqui, achar melhor, vimos aqui a regulagem aqui ó, alinhando aqui com a lata ó, então tá bem alinhadinho, não tá muito para fora, olhando no vídeo parece que ele tá gigantão, mas ele dá um acabamento perfeito, bem legal né galera, sem furos e sem adaptação, a capota que colocamos aqui, da marca Flash Cover, acabamento perfeito, encaixes laterais, não faz nenhum tipo de adaptação fixado nos pontos originais, nota mil, e também o pescoço aqui, esse engate ele vem sem esse pescoço, aí nós vendemos para ele aqui o pescoço aqui, para ele poder carregar o jet dele aqui, e é só encaixar, não tem segredo, e finalizando, ponte curto do estepe, coloquei aquele carinha ali ó, para evitar o furto do estepe original. Beleza galera, quiserem conhecer esse e muitos acessórios para equipar a sua picape, a sua RAM 2500 e várias outras picapes, é só falar com o time aqui do Rei das Capotas. Vou deixar o nosso site aqui, reidascapotas.com.br, onde você conhece vários produtos da nossa loja, vários acessórios para equipar a sua picape, onde podemos fazer envio também, via transportador ou via, correio e também vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e o nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Galera, agradeço muito por assistirem o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima, valeu! Tchau!